Sabe ser Didi? E aí, PTT? O breco na produção Tá me dizendo que sabe fazer um show? Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do não vivo Mas olhando o que deu Ele me arrastou pra dedo Aí eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem E começou a sacanagem